Esse aqui é o Julius, pai do Chris, mentira, ele é o Julius Nova Crona, rei mago, crush do Asta, do Yuno, enfim, como você preferir chamar, esse carinha aqui é um dos meus personagens secretos, existem vários personagens os quais eu tenho e ainda não revelei pra vocês, e o Julius é um, e o que mais me deixa curioso é que ele tem um preço acima da média pra colocar ele em jogo, então hoje, sem saber nada dele, eu vou testar junto com vocês, tá certo, tô começando a ter uns pequenos probleminhas, brincadeira, tô tendo problema ainda não, vou colocar aqui só um queridinho né, um querido Zui só pra dar uma segurada ali nos parceiros, e a gente já vai colocar aqui o nosso querido Nova Crona, eu não sei aonde eu tenho que colocar ele, se tem alguma posição específica, mas eu sei que é 10k pra colocar o Meliante hein mano, se é 10k pra colocar ele, quanto será que deve ser o upgrade dele mano? Seria esse o personagem mais caro do Anime Adventures? Bom, vamos colocar ele aqui agora, vamos ativar o ataque aqui, nossa, ele tá sendo tomado tudo pelo Mangekyou, vai, 7 segundos, nossa, o Mangekyou aqui não vai deixar eu ver nada? Ah, ele tá jogando o ataque dele aqui na frente, vamos ver, tá, não dá pra gente desativar o ataque do Itachi mano, poxa, e eu também não vou vender eles aqui não mano, deixa eu dar uma olhada aqui, vamos ver, ah, ele jogou, agora deu pra ver, ele só joga uma esfera de energia ali, 5 mil pra evoluir ele, 6.500, agora ele ganha no êxtase de Crono, tá, e aí chega 10k, vamos ver a habilidade dele, ele dá slow alguma coisa, ele teleporta até lá, caramba é verdade, no próprio anime ele tipo dá uma, meio que uma espécie de uma teleportada né, bom, é, vou continuar evoluindo ele, não tá passando nada ali, então tá de boa, é, 10k, 12k e 500, aí ele ganha aceleração de Stiles Crono, eu acho que isso daqui, pelo fato de estar laranja aqui, eu acho que é uma habilidade ativa, não? só me iludir mesmo tá, aconteceu alguma coisa, ficou mais lento, mas a habilidade é muito bonito, cara, olha isso aqui mano, é muito bonito isso daqui, tipo, realmente eu tô impressionado tá, não tô vendo dar dano, tipo assim, não dá um dano absurdo, é caro igual um absurdo mesmo, mano, mesmo sem upgrade, 25 mil, dano 13k de dano, ok, tá level 1, tá level 1, mais caro de personagem, cara, da mulete, tia meu amigo não, eu vou ter que, vou ter que até dar uma pesquisada aqui sobre esse cara, mano, tá doido não, custar esse valor, mano, endoideceu endoideceu, ele ainda continua como, é, meta suporte, né talvez não seria o melhor dos suportes, mas ele tá ali no meta, né, mesmo tendo muita gente cara tá, deixa eu vou, deixa eu ir aqui primeiro na opção dele sem estar evoluído, né ok tá, vamos lá, vamos ver se existe alguma coisa aqui que acontece nele é, não tem nada, aqui não fala exatamente nada, Chrono States Acceleration não fala nada de, tipo, de fazer alguma coisa, de ter algum ataque e é isso, foi o último upgrade e ele basicamente, mesmo sem estar evoluído ele custa nada mais, nada menos do que 111.500, tá tem como colocar mais dele? não, é só um por partida e ele custa 111.000 oh my god, Julius Nova Crona tu tá, tu me custou um carinho, hein nossa, mas tipo, mano, olha isso daqui, cara não, eu vou dar um foco nele aqui olha a animação dele, olha isso daqui, como é bem feito, olha mano, não tem o que falar, cara tipo, esse jogo aqui, ele tem um capricho muito grande com os personagens e também, mano, olha o preço que eles colocaram isso aqui, cara não é possível, ainda bem que é só um, tá é só um, é, ele não tem, deixa eu ver Shine como ele, ah, Shine ele fica criança pô, que doideira doideira demais tá, no level 1, ele, ele no level 1, ele dá seus 12.800 de dano o meu tá dando quanto aqui pra eu souber? tá dando um pouquinho mais, provavelmente deve estar um pouco melhor só que no level 100 ele dá nada mais, nada menos do que 117 mil de damage agora eu quero entender o porquê que ele é um suporte só que, tipo assim, eu não vejo o pessoal do o pessoal do Anime Adventures gostando muito dele tipo, principalmente, o pessoal também não gosta muito do Shanks né, que é um personagem que eu não, que eu não vejo o pessoal gostar muito por exemplo, quando aparece o Shanks, o pessoal coloca, tipo é, não, não dá uma aprovação muito legal, né é, lá no, no Disque Disque, né se é o que você me entende e, basicamente, a aprovação dele não é tão boa quando aparece e ele tá no meta, então, tipo, é uma coisa que eu fico meio pensativo agora, o pera tá, né, de qualquer jeito o Shanks ele não é algo que o pessoal, tipo, fala nossa, é o Shanks e tal agora o eu queria ver em relação ao Júlio, né que no caso faz tempo que ele não aparece aqui no meio faz muito tempo que eu peguei ele eu vi ele e falei, mano tá aí um personagem vamos dar uma olhada vamos dar uma testada quero pá, gosto muito de Black Clover e aí tamo aí, né, mano será que a gente eu acho que, é acho que eu não consigo mais ter, tipo um parecer sobre ele não tenho muitas opiniões e não sei, tipo, o que eu realmente posso dizer sobre, né é não sei se ele seria um meta-suporte não sei se a evolução dele tem alguma coisa de extraordinário de qualquer maneira eu vou evoluir ele, né porque eu estou evoluindo todos os meus míticos se eu vou usar aí já é outra história ah, João, mas não vale a pena eu quero ter todos os míticos evoluído essa é a minha ideia ah, João, mas esse não vale a pena não tem problema, tá a ideia a ideia principal é essa a gente vai continuar mantendo aí todos, né como tem que ser feito mas assim ele dá um dano interessante mesmo que não esteja evoluído e eu vou dar pelo menos uma olhadinha aqui pra ver como que ele seria evoluído, né porque evoluído aí a gente pode ver dar uma olhada ver se ele dá um dano interessante pra ver se vale a pena é e ele tem uma habilidade ativa tá interessante interessante bem interessante ele tem um ativo ali legal eu não sei se seria o meta atual, né a gente tem até o put não sei se seria interessante mas é algo que a gente pode ter aí no time que talvez tenha uma sacada legal de qualquer maneira acho que eu vou upar ele eu quero saber da opinião de vocês se vocês acham que eu devo ou não upar este meninão né eu gosto de saber da opinião de vocês então comentem ajudem o papai aí será que a gente upa o Július? até parece que eu tô falando do Július do Pinto ai meu Deus do céu será que a gente upa ele? ou não?